Destaque França e a Renault. Se você está procurando aí um semi-novo, pá, que nada aqui, você leva um zero quilômetro num preço que você não acredita. Esse Clio está campeão, não está? Exatamente, é um Clio RN com motor 1.616 válvulas com direção hidráulica já de série por R$ 21,990. 2001, 2002, é raridade. 2001, 2002, raridade. Eu tenho inclusive outros modelos com ar-condicionado, vidros e travas elétricas por R$ 24,990. Imbatível, se você não tiver todo o dinheiro, eu parcelo para você o restante em 12 vezes, sem juros. Estrada da Aldeia 220, Alphaville, é 4166? 28,99. 4166? 28,99. Você vai sair daqui assim, ó, feliz, hein, pra cá.